Doutro Tudo bem pessoal? A gente vai falar pra vocês συ Leban com vocês gente se focar e vamos de co sting para's e vamos bravo companheiro que a d rendire do re bravo pat A gente tem mais escoragem ainda, né? Sim, pessoal. Amor do seu companheiro, por um momento não visível. Me lhe gostaria de fazer uma recolhidação aqui. Eu adoro o seu piso, que está falando dela, Zânio Piso. Seu nome político é Zânia Andreola Poligoni. Mas eu adoro o piso que deu para ela. Não vai ter certeza disso. Gostaria de dizer também que esse momento da campanha é o momento de existir. Por que é sido isso? Porque falta um pouco disso. E nós não podíamos brinchar a sorte, não. O momento presente, ele é carregado de muita sorte. Mas como diz, as cinco negrinhas das fortes. Para mim, é só que eu tenho que ir primeiro. Acreditar no nosso sonho de ter um 11 lá na Prefeitura. E eu também tenho sonho de 1111 lá no Amarim, nas piadas, vereadores. Porque eu sei que eu não vou dar e eu vou fazer volta para muita gente. Eu tenho essa convicção. O outro, uma organização. Precisamos ser organizados. E nós precisamos de muita responsabilidade. Porque cada um aqui tem a responsabilidade de mostrar de menos progresso e de ver o que é melhor para a batalha. Nós precisamos muito. Já, o que a gente precisa trabalhar? Pode ser. É trabalho, gente. Trabalho. Ninguém chega a um lugar nenhum de trabalhar muito. E hoje estão trabalhando incansávelmente. Há pessoas que dizem, agora me desistiram, agora me desapeleza, agora me foi caçada. Tem gente ligando, me ameaçando, inclusive para me dar ameaçada. Mas eu não me importo nisso. Porque eu acredito no trabalho que foi no convite para decorrer toda a minha vida profissional. São 25 anos de trabalho junto com a comunidade. E vocês podem dizer que, para finalizar, o ex de ética, nós precisamos ter uma postura que realmente consiga com aquilo que a gente merece. E que a gente merece tudo isso. Não tem como mal não ter sorte e não fazer as nossas opções tornadas realidade. Eu acho que isso é muito bonito que eu estou dizendo. E vocês podem dizer que não são palavras. São realmente ações de pessoas que realmente trabalham, já vocês, e elas muito mais. Eu tenho muitos sonhos. Muitos sonhos para a vacarina. E eu tenho certeza que vocês também têm. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. E juntos, juntos nós podemos muito mais. Muito obrigada. E não esqueça. Mas não existe essa aqui. Não esqueça. Não esqueça. Obrigado por um. Deus. Não vai pôr meu coração. Não vai pôr. Apoio. Obrigado.